A nossa TI, ela se sente hoje ameaçada. Antes era floresta amazônica. Acabou tudo. A gente ficou incomodado com a questão da invasão dos madeireiros. O nosso trabalho é bater os pontos nas entradas dos madeireiros. Senão ninguém vai te bater não, chefe. Pegado a identificação deles. Pensando que é brincadeira, não é. Como é sua casa que aqui tu manda no bagulho? Fala então se tu vende, hein? Tem até morto, né? Pode dar alguma coisa, conflito com o madeireiro. É esse o nosso receio. O conflito ir se acirrando. Muitos guardiões que já foram assassinados já. Do governo Bolsonaro, isso se torna muito mais grave. Para você mudar qualquer coisa sobre demarcação, nós precisamos ir para o Congresso e é uma PEC. E a Constituição Federal aqui está sendo brutalmente atacada. Está destruindo a nossa vida, está destruindo a nossa cultura. Uma região às vezes extremamente violenta. É uma guerra muito grande que nós viemos enfrentando até hoje. E a Constituição Federal. 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 Hoje essa aldeia está aqui, por briga dos meus bisavós e do meu pai também. Eles se reuniram, batalharam, expulsaram as pessoas que estavam invadindo essa parte aqui. Em 1991, a TI indígena Laribóia foi demarcada, a partir daí a gente ficou incomodado com a questão da invasão dos madeireiros. Alguns parentes são culpados disso, porque eles trouxeram, chamaram os madeireiros lá para vir extrair ilegalmente a madeira aqui da TI indígena Laribóia, de responsabilidade do Estado brasileiro para a confiscarização. Então, os guardiões começaram no finalzinho de 2012 para 2013, onde a TI indígena Laribóia estava com mais de 1.800 focos de desmatamento dentro da terra. A nossa TI, ela se sente hoje ameaçada, não esquecendo também dos isolados que estão aqui dentro da TI indígena Laribóia, que são os Aua. Muitas das vezes, os guardiões fizeram a parte do Estado brasileiro, que é a fiscalização de expulsão e expulsão de madeireiros de dentro da nossa terra. Nós estamos perto de sair para as atividades de campo, que é por isso que estão me empitando aqui, para a mãe e floresta proteger também a gente. É uma guerra muito grande que nós viemos enfrentando até hoje. É arriscado voltar alguém ferido, machucado, talvez mesmo até morto, né, pode dar alguma coisa, conflito com o madeireiro. Eu tenho fé que Deus, que não aconteça nada com eles, mas é perigoso. Muitos guardiões que já foram assassinados já. Nós estamos indo para uma região que sempre fomos ameaçados, graças a Deus não precisou um disparo contra os nossos adversários, mas já teve parente que atirou em nós. Por isso, a gente não pode descartar qualquer possibilidade de qualquer conflito. Hauá é um cenário muito complexo, muito difícil, talvez uma das terras mais ameaçadas do país, junto com o Araribói ali próximo, mas que é uma pressão madeireira de pessoas com interesses fundiários na região também, que invadem a terra, que disputam com os próprios indígenas o domínio sobre esse território. Então, não é simples, é uma região, às vezes, extremamente violenta. O que a gente vê, tem realmente um crime organizado nisso daí. Em diversos momentos, o Ibama fez ações nessas serrarias. empresas. O daqui, quem que é o dono aqui da serrarias? Ele vive dessa serraria aqui, de aluguel dessas firmas aí, ele que aluga para as empresas aí. E ele que paga para vocês? Ele paga 360. 360 por semana. Nos últimos anos, a superintendência do Maranhão deflagrou várias operações, tanto na área da Araribóia, quanto na área do Zauás. As serrarias eram autuadas, eram embargadas e quando a fiscalização se retirava do teatro de operações, elas voltavam a funcionar de forma clandestina. Alguns órgãos de fiscalização falham, falham com limitação de efetivo ou falham até com corrupção mesmo dos seus agentes, mas a área é tão grande, demandaria de maiores investimentos. Poucas estradas, muitos rios, então é muito fácil se ocultar na mata. Aqui no Maranhão, algumas dessas reservas, tem grupos da sociedade civil que se organizaram e estão lá na ponta e fazem informações, fazem relatórios para a gente. Os Guardiões da Floresta, ali da região de Araribóia, é um grupo bem organizado. Eles estão atuando ali na região, na defesa da terra indígena deles. Antes era o Zauá, a rota do Zauá. Antes estava muito verde, muita floresta e hoje está tudo desmatado, acabado a mata. Olha, porque se a fazenda agora, está vendo aquela serra ali, está tudo acabado. Acabou tudo. Antes era floresta amazônica. A placa de identificação da TI indígena Araribóia. Está aqui, fala que o território é proibido. O artigo de número 18 do Código Penal. Muitas vezes os madeireiros, os poceiros atiraram a espingarda para acabar com a placa. É por isso que estão todos perfurados aqui. Nós estamos dentro da terra indígena Araribóia, demarcada pelo governo federal. É proibido madeira, pesca e caça. Estamos defendendo justamente o que é o papel dela. Que deveria realmente fazer essa fiscalização. E a madeira é roubada nessa estrada aqui. Retira a madeira ilegalmente. A única saída dessa região aqui. A estratégia é a gente permanecer aqui, nessa localidade aqui. Para ver se a gente flagra algum caçador, algum caminhão. E segundo o guardião que foi ver lá em cima, Lá vem a moto, lá vem a moto. Bora se esconder ali. Hoje eu estou aqui voluntário para defender um território desse daqui. E aí vocês continuam fazendo esse tipo de crime. Eu estava em comunhão com a igreja, dirigindo a igreja. Aí como é que eu ia mexer com uma coisa errada desse? Esses caras que estão mexendo aí. Na hora que vai, vai tudo armado também. Quem é o cacique aí? É tu? É um grosso. Quando ele autoriza a entrada aqui, ele está compartilhando com o desmatamento aqui. Entendeu? O que cacique é esse? Pensando que é brincadeira? Não é. Nós vamos disputar a força contigo. No cabo, a repesão não tem nem espingada. Mas nós vamos ficar rodando aqui. Se um dia a gente descobre que vocês estão enrolando nós, estão mentindo, aí vai complicar muito mais para vocês. Eles vêm, né? Às vezes oferecem o dinheiro. É assim. Quanto? Às vezes cem reais, duzentos, né? Necessidade de comprar alguma coisa, né? Como um vestimento, vestuário. Isso era isso que causava a gente mexer, né? Ele sabe onde é o barraco dos madeireiros e aí a gente pediu para ele levar a gente até lá, no barraco, né? Para nós ver lá e botar os caras para ir embora de lá. Ele disse que não está mais envolvido com os madeireiros. É. Você acredita? Não, eu não acredito. É um complexo. Municípios que foram financiados, construídos em cima da madeira ilegal, dentro da terra indígena. Com envolvimento, às vezes, até no início com indígenas que foram coaptados nesse processo. Um conflito até internamente entre eles mesmos para poder sobreviver ali dentro. Calma aí, todo mundo está com fome. Todo mundo está com fome aqui. Não chega conversando que nem gente, guerreiro. Que isso? Senão ninguém vai te bater não, chefe. Dá licença. Calma aí. Ninguém terminou de conversar ainda não, chefe. Eu vou lá em casa, rapaz. Lá vocês vão, vocês conversam lá comigo, rapaz. Eu não vou para lugar nenhum, não. Que isso é tu, rapaz. Tu que fica botando madeireiro aí dentro aí. Tu pensa que nós não sabemos que é tu que fica botando madeireiro aí. Fica ameaçando os guerreiros aí que quando vim aqui vai mandar tiro nos caras. Nós sabemos que é tu. Não é sua casa que aqui tu manda no bagulho? Fala então se tu vende. Hein? Mas o parente aí, ele prefere apoiar madeireiro do que conversar tranquilo com nós. Ele veio com desrespeito, xingando a gente. Quase atropelou o guardião aqui com a mota dele. E aí foi preciso atalhar ele. A gente não pode confiar neles. Porque ele é suspeito de levar um grupo de madeireiros para atacar o de Lagoa Comprida em 2007. Onde foi assassinado o cacique Tomé lá. É muito escarro, não vai passar para lá. E aí eu tenho medo de mandar uma parte lá e ficar uma outra parte aqui. Eu não quero dividir o grupo, né? Eu acho que é melhor revidar um pouco, né? Aí amanhã de manhã a gente viria aqui para outra bucana lá. É importante que eles estejam atentos. Mas esse tipo de iniciativa de querer defender com as próprias mãos é perigoso, é temerário. Legalmente falando, não podem atuar dessa forma. eles não são uma força oficial de segurança. A constituição brasileira permite que alguém seja preso pelo cidadão. Mas existe um risco grande nisso. É esse o nosso receio. O conflito ir se acirrando até que em determinado momento o crime ambiental que iniciou ficar de lado e você virá ter um conflito generalizado na área. Melhor que se procure a justiça, que se procure que os órgãos da União façam o seu papel. Sendo que a resposta não tem sido a altura, né? A terra tem sido devastada. A gente tem dados de imagem de satélite, a gente tem dados de quanto de madeira sai daquelas terras e é absurdo não ter uma resposta à altura. Então ali o estado realmente falha. Se eles estivessem fazendo um serviço, o pai de família não estava nenhum aqui. Estavam todos em suas casas trabalhando, né? Alimentando os filhos, a esposa. A maioria dos parentes aqui não pode mais andar nem perto das fronteiras, nem vila, né? Que os madeireiros querem matar. Então eu não acho o cenário a melhor forma de lidar com a situação, mas eu compreendo o quanto eles estão desesperados para terem que agir assim. Não tem escolha, né? Porque se esperar pelo governo é que nem tá hoje, né? Não acontece nada. Só mais invasão, destruição. Música O desmatamento nos nossos territórios diminuiu a chuva. A água do nosso país está sumindo, destruindo o futuro e os direitos das crianças. E está vendo aqui a devastação realmente da exploração ilegal de madeira dentro da terra indígena Laribóia. Está destruindo a nossa vida, está destruindo a nossa cultura, porque um árvore, o cara desse daqui, vai criar uma colmeia muito grande de abelha. Quando a gente pratica as nossas festas tradicionais, como na festa do mel, a gente vai precisar da árvore para tirar o mel das abelhas. De maneira nobre, aqui foi devastado tudo, no caso do ipê, no caso do cedro, aqui não tem mais cedro. Muitas das vezes para tirar a casca de quina, que é essa árvore aqui, que é um medicino tradicional do zucuritano enterrado, para a malária. O cara tem que, já está marcado o madeireiro, para ele levar já, no próximo viagem que ele vier já. Estes aqui são os ovos de um passarinho aqui da teia indígena Laribóia. Ela precisa dessa floresta, para sobreviver e se reproduzir. Igualmente o cedrano enterrado e o zauá. A nossa cultura é a nossa vida, né? Está no nosso sangue e a natureza também faz parte da nossa vida. A mãe terra que nós chamamos, né? Nossa mãe, isso aqui representa tudo isso. Tudo, né? Tudo que imaginar que vem no sentido de ser livre, liberto, junto com a floresta. Morar onde quiser, caçar onde quiser, faz arroça onde quiser. É assim que nós pensamos. Todo mundo saiu, né? E ficou abandonado, eles abandonaram, por enquanto, essas madeiras que estão beneficiadas para o comércio. Aqui um caminhão vai levar 22 metros cúbicos por 100 reais. Então, estão levando a fresca de banana, né? Para levar para os fazendeiros, né? O estoque de madeira para fazer cerca, né? Para criar boi. A gente tem que queimar, porque senão eles retornam aqui e levam de novo. No barraco dos destruidores, né? Deve ter uns centenas de barracas desse tipo aqui, lá dentro da teia índia na Noribóia. Eles não querem desistir, não, de roubar madeira aí, enganar o índio, né? Nós queimamos, basicamente, mais de 200 barracas desse tipo aqui, que foi destruído. E quando nós começamos, era muito mais cheio, né? Vai diminuir mais aí a devastação, né? E que o mundo veja a nossa luta e que faça o reconhecimento das nossas atividades, e que é legal, né? Porque a gente está clamando por vida e pelo pulmão do mundo também. Que nem eles, não, a FUNAI que está aqui para ajudar, pois se realmente eles querem ajudar a nós, agora é a hora. Porque senão, vai piorar mais ainda também. A FUNAI vai sucateado, né? Está sem grana. Naquele tempo, a gente chegava a ter 30, 40 desses guardiões trabalhando em sintonia. Eu gostaria muito, para mim, é um foco para a gente conseguir dar uma certa virada na ação da FUNAI na região e voltar a trabalhar mais próximo dos guardiões, né? Trazer o resto do Estado junto com eles, não é só a FUNAI, né? Não descarto a possibilidade do trabalho deles ser mais integrado com os outros órgãos. Pessoal, nós estamos aqui em Santo Inês, né? Discutindo aqui o futuro dos nossos territórios, aqui do Estado do Maranhão, né? Com todos os povos que habitam o Estado, né? Os Guajajara, o Capoá, o Ayus, o Capoá, né? Os povos timbiras e os gabiões e os cricatins. Aqui no Maranhão, praticamente, região sul e norte, todos têm já os grupos dos guardiões. Na Terra de Inês, na Caru, nós somos formados por 32 guerreiras e 48 os guardiões. O mais interessante que eu acho desse trabalho dos guardiões é que a gente conseguiu combater a invasão de madeireiro sem a violência, mas sim na conversa, conversando. A violência só gera violência, então acho que isso que conseguiu, fortaleceu muito o nosso trabalho. A nossa luta e o objetivo é uma coisa só, porque tem um governo aí que é um anti-indígena e um anti-natureza. E nesse momento do governo Bolsonaro, isso se torna muito mais grave, porque ele é um inimigo declarado dos povos indígenas. Então, isso faz com que as pessoas que têm essa intenção de invadir os territórios, eles se sintam respaldados ou autorizados por esse discurso que vem da autoridade máxima do país. E ele tirou a pasta da FUNAI sobre a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Isso é muito grave, porque entregar o galinheiro para a raposa, né? E aí ele trouxe essa demarcação para o mundo ruralista. Significa uma paralisação nos procedimentos do reconhecimento do direito territorial. E coloca na mão de um órgão como o Ministério da Agricultura, que tem o interesse de defender o agronegócio, que constantemente conflita com os direitos indígenas. Fusão de vários ministérios, de várias pastas, colocando, primeiro, para diminuir custo. Era uma promessa de campanha do presidente. Então, é uma questão estrutural. Não é uma questão de nenhuma mudança de legislação. Para você mudar qualquer coisa sobre demarcação, nós precisamos ir para o Congresso e é uma PEC. Então, é uma PEC que precisa de 308 votos. Então, não é uma coisa simples. As leis que a gente conquistou, né? Para ter escrito ali na Carta Magna, estão mudando essas leis para facilitar o acesso para a exploração desses territórios. A Constituição Federal aqui está sendo brutalmente atacada. Recebi mais de 150 índios nos procurando, dizendo o seguinte, nós gostaríamos de poder arrendar um pedaço da nossa área, terras já antropizadas. Não são terras que vão ser desmatadas. Então, eles gostariam que a lei fosse mudada, porque a lei hoje não permite isso. Meu entendimento é totalmente oposto ao que a ministra fala. A gente vê claramente que existe um conflito de interesses, com interesses individuais, econômicos, privados, versus o interesse dos direitos coletivos dos povos indígenas. O Estado brasileiro tem por atribuição, dentro de sua Constituição, e o Supremo tem que zelar, a demarcação de terras indígenas. Seja onde estiver esse local, ele vai ter que continuar se a demarcação de terras indígenas como uma atribuição da nossa Constituição. Então, deixa todo mundo um pouco em sobreavisa, em polvorosa, mas a gente continua trabalhando. Eu vim em cima na caçamba da caminhonete, né? Depois que nós passamos uns 100 metros da aldeia, aí nós escutamos os disparos lá atrás. Queria amedrontar a gente, três lá, deram três tiros lá, mas a gente não revidou, né? Não, assim, eu esperava que a gente fosse encontrar pessoas lá, né? Lá dentro da floresta lá, mas, pra mim isso foi uma conquista já, também a mais, né? Que assim, nós percebemos que os invasores fugiram, né? Estão com medo também da gente encontrar eles lá. Com certeza, foi bem sucedido, porque ninguém se feriu, ninguém se machucou, né? E aí a gente chegou todo mundo em paz e todo mundo vai chegar nos seus lares com vida, né? Muitos parentes não tem terra aí, né? Muitos moram em BR aí, jogado, né? Tipo, muitas mortes entre eles, né? Aí se nós não quiser que isso aconteça com nós também, nós lutar, quem tem terra, né? Aí é o jeito, os guerreiros irem pra luta, não tem outra opção. Muitos estudos mostram que os indígenas são os melhores protetores das florestas. Primeiro eu queria saber de onde vêm esses dados. Essa afirmação não é o que eu tenho. Se encontra na gestão do governo brasileiro, né? No patrimônio da União. Só sabem roubar. O estado brasileiro tem todo o interesse em proteger a Amazônia. Se a Amazônia é um bem, é um patrimônio da humanidade, é. Mas protegida e mantida pelos brasileiros. Com esse novo governo, a gente não sabe o que ele tá discutindo com os assessores deles. Os guardiões, se precisar de ajuda, o Ministério da Agricultura está aberto ao diálogo, a recebê-los, a ouvi-los e acharmos soluções conjuntas. É uma guerra que a gente está enfrentando dentro do nosso país desde 500 anos atrás. A gente continua nessa briga e por essa guerra de defender o que nos resta. É a luta pelas crianças, pelos velhos, pelo mundo inteiro, né? Todo mundo respirar tranquilo. É lutar até o fim, até a última respiração e pronto. Jamais. 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 Jamais.